Olá pessoal, estou com mais um vídeo para vocês de jogo, que é Tattoo e Minha Foto Esse Tattoo e Minha Foto é esse aqui que vocês estão vendo Gente, aqui do lado da sua foto é porque esse é o celular da minha irmã, tá? Vocês sabem que esse celular da minha irmã, eu gravo com o da minha irmã porque eu meio pequeno E não dá para mandar coisa para o YouTube, tá? Então, olha a foto que minha irmã já fez Então, adicionar Tattoo Não, não Pessoal, peraí Pessoal, eu vou voltar tudo Porque aí eu vou voltar tudo Peraí, pega tudo que eu vou fazer com outra foto, ok? Então, vamos animar, tá? Vamos, camadas Gente, eu quero sair disso aqui Menu Você tem certeza que quer sair e voltar ao menu? Porque você sabe Sim Gente, esse jogo O pessoal é assim Tattoo e Minha Foto Que é para você colocar tatuagens na sua foto Então, vamos lá Iniciar Galeria Vamos lá Pessoal, eu vou fazer com uma foto da minha irmã Tá? Por causa que eu não tenho foto para... Oxe Estou descredo Coisa aqui É... Imagens Se eu quero imagens, imagens, imagens Eu vou fazer com um bebezinho Um bebezinho Beringue é um piminho É um piminho Tá? Então, tá tudo ótimo Esse aqui eu vou colocar tatuagem no meu primo Então, vamos lá Adicionar tatu Será que eu coloco? Pessoal Será que eu coloco? Colocar um... Um texto Eu vou pôr paz 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 Vou colocar paz 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 Oxe, gente Ai, meu Deus É que às vezes eu não fiz aí Depois Tá? Paz Paz Ok Nossa, gente Como é que eu vou deixar isso? Meu Deus Nossa, gente Como é que eu vou deixar isso? Altura Largo Ignorem, pessoal Então, vou deixar isso lá Então, pessoal Vou até resolver o problema Então, paz Tá? E... Paz É os nossos pais Tá? Mãe e pai E ficou lindo A fotinha Do meu primo E é bem bonitinha Bem legalzinha E a fundo Vou colocar esse E salvar Pra galerinha Então, pessoal Então, pessoal A foto Ficou assim Então, se vocês gostaram do vídeo Comente Se inscreva no canal E um beijo para vocês Tchau